Paulo Guedes perguntou qual que é, afinal, o problema do aumento do custo da energia. Em primeiro lugar, que esse aumento do custo da energia desrespeita uma falta de coordenação e de investimento no setor energético que dê conta da sociedade brasileira não ficar só dependente do regime de chuvas, mas ter capacidade de avançar para o armazenamento do regime hídrico para que a gente tenha condições de dispor de energia independentemente das condições climáticas. Em segundo lugar, a energia é um custo, é o custo principal, é o motor da atividade industrial e isso frequentemente é repassado para os preços e, quando não, ajuda a quebrar uma série de empresas nacionais, compromete o desenvolvimento e, principalmente, as empresas que dependem do mercado interno. Em terceiro lugar, é um puta problema na conta de luz das famílias brasileiras que já estão sem renda, estão desempregadas, têm que despender uma parte ainda maior da sua pouca renda para pagar o custo elevado da tarifa de energia elétrica, assim aumentando a inflação impedindo que a gente use essa renda para consumir outras coisas e dinamizar a economia.